Queridos Salesianos, membros dos vários grupos da família Salesiana, queridas e queridos jovens, estamos no mês missionário, mês de outubro, nossa congregação, podemos afirmar que nossa família Salesiana nasceu missionário. Todos nós crescemos ouvindo aquela narrativa de Dom Bosco diante do Mapa Mundi, tendo o Mapa Mundi no seu coração, passando os dedos sobre o Mapa Mundi e sonhando os seus filhos e filhas presentes no mundo inteiro, anunciando o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo a tantas pessoas e povos, sobretudo aos jovens e os jovens mais necessitados. Podemos afirmar igualmente que a nossa Inspetoria Salesiana de São Paulo também nasceu como fruto do ardor missionário de tantos Salesianos que vieram para a América, todos capitaneados, nesse caso, por Dom Lasanha, o fundador da nossa Inspetoria. E também não é demais afirmar que a nossa Inspetoria, durante toda a sua vida, segue sendo uma Inspetoria missionária. A dimensão missionária está muito presente na vida da nossa Inspetoria, dos nossos Salesianos. E podemos afirmar isso não somente pelo grande número de Salesianos missionários que partiram dessa Inspetoria para as terras de missão. Nesse momento, por exemplo, vem ao nosso coração o nome daqueles que, tendo daqui saído, seguem anunciando Jesus Cristo e o seu Evangelho em tantos lugares do mundo. Recordamos com carinho, naturalmente, os nossos Salesianos que estão em Angola e há muitos anos, Padre Joaquim Maurício, Padre William, o irmão Agostinho, o Padre Vicente, aqueles que estão ali também na África, em Moçambique, Padre Piccoli, Padre Marco Biagi, o irmão Amiranga. Corremos até o Japão e encontramos ali o Padre Iga. Há quantos anos trabalhando no Japão, com tanto ardor e com potência. Recordamos o Padre Tarcísio, que está nos Estados Unidos, trabalhando com os brasileiros, com os hispânicos e também fazendo um trabalho já consolidado e tão bonito. E tantos outros, em tantas partes do mundo. Mesmo aqui no Brasil, há outros Salesianos que daqui partiram para as outras Inspetorias. Mas nossa Inspetoria é missionária também, nos tantos jovens e tantos mesmo, que também vivem essa dimensão missionária, fazendo a experiência da Semana Missionária, partindo para outras terras para oferecer um mês, seis meses, um ano ou mais de suas vidas, neste trabalho missionário, em Angola, em Moçambique, aqui no Brasil, no Peru, como recentemente ocorreu. Também os jovens que vão para a Semana Missionária e que também fazem parte do GAM, o Grupo de Ação Missionária, outra experiência pedagógica, pastoral, tão relevante da nossa Inspetoria. Portanto, alegra-nos imensamente saber que a Inspetoria, a nossa Inspetoria, carrega com profundidade, com beleza, esta dimensão missionária nas muitas pessoas que somos e que vivemos o carisma salesiano aqui nesta Inspetoria. E nesse mês missionário, como não poderia ser diferente, também há algumas ações mais relevantes. É certo que o mês de outubro é o mês em que recordamos a Virgem Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, recordamos o mês das crianças, elas também destinatárias e alcançadas pela beleza do nosso carisma em tantas obras nossas aqui na Inspetoria. Recordamos os professores, cuja missão é tão nobre, mas também temos alguns outros eventos que eu gostaria de recordar. Temos, talvez, um dos mais belos da nossa Inspetoria, que é o Feste, em que reunimos, congregamos um contingente imenso de jovens que participam conosco nas nossas obras de tantas ações solidárias, missionárias. É uma reunião símbolo de tantos outros jovens que fazem um caminho de amadurecimento da sua fé. Então, o Feste que vai ocorrer 15 de outubro, passamos força para que estejamos ali, juntos com os nossos jovens, participando das suas alegrias, das suas esperanças. Também nesse mês temos uma reunião importante, que é a reunião dos delegados de pastoral juvenil do Cone Sul, da nossa região, vai ocorrer em Buenos Aires. Também é uma reunião sumamente importante para a vida das nossas inspetorias, da vida salesiana aqui na região Cone Sul. Bem como ocorrerá também o encontro dos inspetores do Cone Sul. Nesse encontro dos inspetores, também estarão presentes o padre Aivo Coelho, o ecônomo-geral, o senhor Jean Paul Miller e também o padre Tchereda, que é o vigário do reitor Mor. Portanto, um mês muito rico, também nas nossas casas, nas nossas presenças, nas muitas atividades que ali ocorrem. Termindo, pedindo que a Virgem Aparecida, Rainha Padroeira, Auxiliadora do povo brasileiro, nos abençoe imensamente, nos alcance do seu filho, todas as graças e bênçãos que precisamos para o reto exercício da nossa missão, do carisma astaresiano, onde estamos. Música 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 Música